Boa quarta-feira aí, tudo bem? Boa tumbaxé, como é de costume meu, saudar os meus macumberinhos de plantão Eu estou nessa minha sala aqui de esquerda, onde eu faço os meus trabalhos Quando eu tenho o hábito de fazer as minhas oferendas, meus trabalhos de chu, meus trabalhos de pombagira E eu percebo que às vezes as pessoas perguntam para mim se fazer trabalho de chu, pombagira é tratar o demônio E eu já falei isso várias vezes que não E outra coisa que as pessoas às vezes me perguntam é sobre Deus, pecado, sobre essas coisas Foi como eu falei naquela live, Deus existe E o pecado é uma coisa muito relativa Quando você me procura para pedir um trabalho de abarração Quando você me procura para pedir um trabalho de união Quando você me procura para uma abertura de caminho para algo bonito na tua vida Você não está fazendo mal nenhum E ninguém vai sair por aí mandando fazer uma vingança, destruir, matar, fazer o tempo a fazer espiritualmente as coisas Sem ter um motivo Ninguém levanta de manhã e diz Ah, hoje eu vou destruir uma pessoa Não é assim Então, peço para vocês que deixem de lado um pouco o preconceito, o receio A ignorância Aquela forma de dizer assim Que você está acima de todas as verdades Às vezes pedir uma ajuda para um pai de santo não é vergonhoso Não é vergonhoso Às vezes a pessoa ficar com aquele orgulho Com aquele rancor Porque tem pessoas que tem uma raiva, um rancor Uma mágoa tão grande dentro de si Que entidade nenhuma vai escutar Tem pessoas que nasceu um egum em pessoa Tem pessoas que nasceram um egum em pessoa Tem pessoas que são má Que tem a própria energia ruim A gente sabe que às vezes passa por aqui umas coisas que dão uma zica na vida da gente Mesmo tendo uma boa porteira, uma boa firmeza O negócio balança E são justamente essas pessoas que mais precisam ter humildade diante das entidades Porque às vezes você está relutando há 6, 8, 10 meses por um resultado de um trabalho E esse resultado você ainda não teve Será que o problema está com o pai de santo? Será que o problema está com a entidade? Ou será que o problema está com a pessoa? Às vezes é hora de a gente se olhar para dentro da gente Para o nosso interior Para o nosso ser pessoa E ver, putz, eu estou tentando consertar uma coisa na minha vida Que eu achei que, né Mas por que será que eu perdi? Às vezes as pessoas acham que vão fazer um trabalho de amarração E vão conseguir recuperar um soco dado Uma violência doméstica Uma traição Traição é coisa horrível Às vezes acham que nós Ah, bom, a gente vai tentar Beleza Mas e o teu ser pessoa? Será que sempre foi o bonzinho? Ah, eu sempre fui o bonzinho Eu sempre dei de tudo Eu sempre dei a atenção Então, peraí, alguma coisa está errada Vamos ver Diante de mim, Johnny Como pessoa Pode-se dizer qualquer coisa Ok? Mas diante das entidades A verdade sempre vai se sobressair E ela sempre estará a favor Do humilhado Do que foi violentado Enfim Isso podem ter certeza Não é porque às vezes você tem dinheiro Para pagar uma entidade Para pagar um trabalho Que a coisa vai sobressair Quando eu falo assim Vamos mexer mais do que um Geralmente eu sou bem honesto Eu falo com as pessoas Olha, vamos tratar uma entidade Porque eu não conheço o teu bolso Não conheço o teu dinheiro Geralmente eu falo Não é lá, eu não sei se você tem condição financeira Vamos fazer com uma para tentar Tem, infelizmente, pessoas que tem condição De a gente chegar e fazer um trabalho Tratar 7, 14, 21 entidades Faz numa cacetada Aí a história do jogo muda, é claro Mas a gente é humano A gente sabe as condições financeiras E cada um Fazer trabalho custa Enfim, tudo na vida tem um custo Então vamos procurar manter A veracidade, a verdade Na hora de uma consulta Dizer, olha, eu me atraí Olha, foi uma violência Olha, a gente teve uma maria na penha Qualquer coisa assim Porque eu não estou aqui para julgar Não sou eu quem vou te julgar Eu estou aqui apenas Para abrir as portas Levar o caminho à entidade Tentar ajudar Tentar dar um resultado E tentar melhorar Porque se for para atrapalhar Nem preciso Tá bom? Amo o que eu faço Amo o que eu faço Só que às vezes Me dói Em mim Saber que as pessoas Têm outros Segundos planos Né? Às vezes as pessoas Já procuram a gente Com segundas intenções Para isso Existem As entidades Para proteger Para fazer A coisa Acontecer Minha saudação Motobasher Minha saudade Minha saudade